Que eu vi No começo eu entendia Mas ela só não garantia Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente quase está vendo Pedendo o medo Não tinha lugar e nem para Pra dar um beijo Coração da paz aceitando Só me lembra que não se eu te amo É uma silveira para a outra Repite-me que se eu for até a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira para a outra Repite-me que se eu for até a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira para a outra É uma silveira para a outra Segura o Homem Se você tem lá, você já ouviu o melhor, né? Oi, oi, oi!